Mas a gente fala agora de um suposto caso de abuso aqui em Três Lagoas, Alfredo. Isso mesmo, Ana. Ontem a polícia militar foi chamada para comparecer lá no Orestinho, aonde um homem de 71 anos, um idoso, estaria sendo acusado por duas crianças de 12 anos de ter acariciado, passado as mãos nos seios de uma dessas meninas. Para os policiais, a menina de 12 anos teria informado a mãe que estava brincando ali com as meninas, as colegas, quando esse vizinho de 71 anos teria conversado com as duas e descoberto que uma delas estava com o celular com a tela quebrada e se oferecido para poder levar o celular para arrumar. Nesse momento, o mesmo teria passado a mão nos seios da menina, menina essa que teria saído do local, ido até a mãe e relatado o que teria passado e assim a mãe dessa menina ligou para a polícia. Ao ser questionado pelos policiais, o homem disse que não teria feito isso, que geralmente ele é bem visto ali pelos vizinhos, que é vendedor de doces e por isso tem uma grande movimentação de crianças ali na casa e não saberia o motivo de estar sendo acusado por essa menina. Ambos foram levados para a delegacia, aonde o caso foi registrado e vai ser investigado pela DAN, a Delegacia de Atendimento à Mulher, a qual já abriu inquérito para apurar essas informações, a versão da menina, a versão do suspeito, da mãe e assim tentar levantar informações do que teria ocorrido. A coleguinha que teria flagrado para os policiais teria confirmado o ocorrido e agora o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, Ana. Obrigada. 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 Obrigada.